Olha quem chegou aqui, veio querendo de novo Tava jogando o prato, agora jogo pro povo Falei pra não me mandar, mensagem no celular Já cansei da sua cara, chega, sai pra lá Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tô na bagaceira, todo dia sexta-feira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida Pouquipado no comando A mamãe já chega on Taca, taca, liberado Empinando e tomando de assalto A neta das bruxas, vocês não queimaram Hoje fazem magia com a raba pro alto Que mandam no game, que fazem o que querem Não abaixa a cabeça pra macho Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Todo dia é sexta-feira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Mas eu tô na bagaceira Hoje eu tô Ai que eu tô voltada Ei, ai Ai que eu tô voltada Ei, ai